Olá, uma boa tarde a todos. Está começando o Esporte Total pela Terceira Via TV, seu canal do sistema Terceira Via de Comunicação. Você que não é assinante de TV a cabo, você pode acompanhar por www.terceiraviatv.com.br em tempo real, via internet, é claro. Bom, minha gente, Seleção Brasileira jogou ontem, se classificou, está aí já nas quartas de final, correspondendo à expectativa. Como sempre, há pessoas aí que ficam sempre dizendo, não, porque não está correndo, não é aqui, não está jogando o que dela se espera, porque não vai chegar às semifinais, mas o Brasil está chegando aos poucos. Também não estamos vendo aí grandes equipes que se destacam, as grandes favoritas antes da Copa, como a Espanha, a própria Argentina. São equipes que já foram, que já eram. Agora, hoje, à tarde, joga a Inglaterra, vamos ver o que a Inglaterra vai fazer, é também uma expectativa muito grande com relação à Inglaterra. A Bélgica, próximo adversário do Brasil, teve uma vitória sensacional ontem, num jogo, um dos melhores jogos da Copa, foi o jogo de ontem, entre a Bélgica e a equipe do Japão. Então, eu assisti o jogo até 2x0 para o Japão, falei, fatura iliquidada, lê do engano. A equipe da Bélgica foi para cima, virou, e quando eu estava na rua, quando eu cheguei em casa, a secretária falou, olha, a Bélgica é o próximo adversário do Brasil. Eu falei, como? Então, virou 3x2 já nos acréscimos. Quer dizer, é uma seleção inteligente, uma seleção muito bem treinada, técnica, e conseguiu superar o Japão ganhando de virada. O Japão, por sua vez, mostrou que é uma equipe um pouco inocente, porque é uma equipe que está vencendo por 2x0, ao invés de valorizar a posse de bola, recuar, não. Continuou atacando, buscando, talvez, até o terceiro gol, e acabou, sim, levando 3 gols. Mas está bom, vamos ver agora, é sexta-feira desta semana, Brasil e Bélgica. Tenho certeza que vai ser um jogão, e a gente torce para a seleção brasileira continuar. Não é verdade? Muito bem. Vamos falar um pouco dos clubes do Rio de Janeiro. Os clubes estão se movimentando, daqui a pouco mais de, vamos dizer, talvez 15 dias ou menos, termina a Copa do Mundo. E vamos voltar, então, na mesma semana, o Campeonato Brasileiro da Série A vai ser reiniciado. E as equipes do Rio estão, evidentemente, procurando se armar. Alguns jogadores saíram, outros estão chegando. Vamos falar primeiro do Flamengo. O Flamengo treinou ontem, treinou ontem no Ninho do Urubu, foi em campo reduzido e contou com a volta do Guerreiro. Guerreiro que disputou a Copa do Mundo pelo Peru, muita gente dizendo que ele não ia voltar, mas outras, muita gente dizendo também que ele não vai renovar com o Flamengo. Mas isso aí são outros 500. Ele tem um contrato a cumprir com o Flamengo e deve permanecer no Flamengo, pelo menos até o final do contrato. E, segundo informações da Gávea, o jogador deve, sim, jogar a próxima partida do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Treinou normalmente, se exercitou. Vocês estão vendo aí imagens do treinamento do Flamengo. O treino foi também o Jonas, que disse, será que o Jonas sai e tal? O Jonas também participou do treinamento da equipe rubro-negra. Agora nós vamos ver o seguinte, vamos ver o que o técnico Maurício Barbieri, agora não é mais interino, não se pode mais falar interino. É o técnico do Flamengo, assinou o contrato e ele fala da sua responsabilidade em treinar a equipe do Flamengo e diz ele que o apoio da torcida será fundamental. Na tela. Eu acho que é um momento muito especial na minha carreira. Sem dúvida nenhuma é o maior desafio. Eu acho que poder assumir com esse apoio da torcida é um incentivo a mais. Me sinto muito lisonjeado e privilegiado por estar podendo ter essa oportunidade com esse apoio todo, mas como você frisou bem, na prática do dia a dia as coisas vão se alterar pouco em relação ao que a gente vinha fazendo. É um passo importante, mas não é um passo definitivo. Então o objetivo maior é continuar seguindo trabalhando, se dedicando o máximo possível para que ele possa contribuir, para que o clube possa alcançar as conquistas que são tão importantes. Pois é, excelente o nosso Maurício Barbieri, que vem fazendo um trabalho dos melhores no Flamengo. Levou um periodozinho aí na condição de interino, pensando chamado de interino, mas que deu conta do recado. Interagiu muito bem com os jogadores, criou um clima muito bom no elenco do Flamengo e vai contar, sim, vai contar com a ausência de Vinícius Júnior, com a ausência de Felipe Vizeu também e possivelmente ainda não está com o Lucas Paquetá, mas por enquanto nada está certo quanto a saída do Lucas Paquetá, não é verdade? Então a gente deseja sucesso mesmo para o Maurício Barbieri. Quero aproveitar e mandar um abraço para o empresário Paulo Alves, na rua Coronel Francisco Manhães, ele que acompanha aí o esporte total da terceira via, para o Joel, o Joel que é pai da Jaline do vôlei. Jaline residindo atualmente na Itália, se casou lá, mas está passeando em campos, passando uns dias aqui com os pais. Um abraço grande para a Jaline, para o Maridão e também para o meu amigo Joel, que acompanha sempre à noite o esporte total, na hora da reprise, né? Abraço muito grande. Olha aí, gente, o Botafogo, o Botafogo também está se cuidando. Mas foi apresentado à torcida alvinegra, aos associados, o técnico Marcos Paquetá, ele que substitui a Humberto Valentim. E quem apresentou ele à torcida foi o ex-presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, o CEP, como é chamado. Na tela. Estamos muito confiantes com a chegada do Paquetá, que tem um grande desafio, que é pegar um campeonato em andamento com um elenco que ele não escolheu, mas pensando nisso tudo, na qualidade do nosso elenco, principalmente na coesão do nosso grupo e nas características do trabalho dele, é que ele foi escolhido, convidado e acreditamos bastante que ele venha a ter muito sucesso no Botafogo. Seja bem-vindo, Marcos, e muito sucesso para você no Botafogo, que será o sucesso de todos nós. Para mim é um desafio muito grande retornar ao Brasil, principalmente num clube com muitas tradições, um clube que revela e sempre revelou grandes atletas, grandes profissionais que fizeram da seleção brasileira essa grandiosidade que hoje tem o Brasil nas seleções de futebol, se deve muito ao clube do Botafogo. E isso é muito importante para mim, retornar num clube onde tenho todo o apoio, conheci toda a logística do trabalho, todos os profissionais que aqui integram o clube e sei da capacidade de cada um, isso para mim foi ponto, assim, mais que importante para poder definir a minha vinda ao clube. Pois é, torcer para o sucesso também, um abraço para os botafoguenses aí que acompanham a gente, o Alexandre da Eletrônica, o Washington também, o Léo Ribeiro, um abraço para o amigo Léo Ribeiro e a nossa Mariane Peçanha, torcedora do Botafogo de Futebol Regato. Daqui a pouco nós vamos falar ainda sobre as novidades do Vasco, as novidades do Fluminense, isso no segundo bloco. Segura aí, é rapidinho, é pá e bola. Tchau, tchau.